Vamos agora falar sobre um outro elemento que nós podemos inserir num circuito e ele é muito útil, ele tem o nome de transformador, porque ele pode transformar uma tensão alta numa tensão baixa, tensão num elemento do circuito que é a bobina, portanto ele acaba sendo muito útil ao falarmos de redes de distribuição. Isso porque tanto a geração quanto o transporte de energia elétrica é tal que nós fazemos uso de altas tensões, 100 mil volts por exemplo, 200 mil volts e no entanto nas nossas residências nós fazemos uso de 110, 220, de forma que nós precisamos ao longo da rede de instalar transformadores. Grosso modo nós podemos dizer que um transformador converte energia elétrica em energia elétrica. Então, é nesse sentido que nós também podemos usar esta palavra transformador no sentido de efetuar transformação de energia elétrica, transferindo energia de um circuito para um outro circuito. Vamos falar aqui rapidamente sobre os principais elementos de um transformador. Em primeiro lugar, vamos falar de dois elementos fundamentais, duas bobinas. das bobinas. Esta bobina aqui que faz parte de um circuito e nesse circuito temos um gerador e como consequência temos uma corrente elétrica passando por esta bobina. essa bobina é conhecida ou denominada de bobina primária e esse circuito é o circuito primário. Nós estamos falando apenas de um elemento do circuito, uma bobina. sobre a bobina. Sobre a bobina age uma tensão, nós podemos falar da tensão sobre a bobina e essa tensão vamos designar por VP. Às vezes se usa voltagem também, a voltagem da bobina primária. Vamos colocar então apenas VP. Ela é percorrida por uma corrente IP. Então, este é o primeiro elemento, o elemento importante, elemento de um circuito, pelo qual temos a passagem de uma corrente IP sobre este elemento aqui. Ora, nós sabemos que em um elemento qualquer a potência absorvida ou a potência fornecida por este elemento é dado pelo produto da corrente pela tensão, pela voltagem. Então, isto aqui é uma coisa importante porque a gente vai considerar em seguida. Além desta bobina, nós dispomos, próximo a esta, uma outra bobina. Esta aqui tem o nome de bobina secundária. Eventualmente ela vai fazer parte de um circuito, o circuito secundário. Mas eu não estou preocupado aqui com o circuito como um todo. Eu estou preocupado com estes dois elementos aqui. Ora, isto aqui ainda não produziria resultados interessantes. Por quê? A gente precisa de encontrar um mecanismo para a gente aumentar o fluxo. do campo magnético através de cada espira que compõe a bobina. Como é que a gente faz isso? É fazendo uso do que é denominado de núcleo do transformador. O que é que é o núcleo do transformador? Usualmente ele tem essa forma aqui de O. Ele é composto por um material ferro magnético. O mais utilizado e mais simples de ser encontrado é o ferro puro ou ferro doce. Qual é o papel do núcleo ou de colocarmos este material aqui? É que ao colocarmos ferro aqui no interior da bobina, o núcleo portanto, nós vamos ter um efeito interessantíssimo. Porque sendo o ferro um material ferro magnético, todos os materiais ferro magnéticos, eles têm uma propriedade bastante interessante. Vamos imaginar que a passagem de uma corrente por uma espira, estou considerando só uma espira, então a passagem da corrente por essa espira, como nós sabemos, vai gerar um campo magnético. Vamos denominar esse campo aqui de B0, poderíamos denominá-lo de B0. Agora, se eu colocar aqui um material ferro magnético, Então, o campo B com o material ferro magnético, dividido pelo campo B produzido sem o material ferro magnético, vamos chamar então esse campo B de B0, ele é igual a uma relação entre as permeabilidades do material e a do vácuo. Essa é uma grandeza característica do material. De forma que, no caso do ferro doce, temos aqui um fator de aproximadamente 200. É impressionante como você pode aumentar o campo magnético no interior da bobina. Consequentemente, você altera também o fluxo. A relação dos fluxos para a relação dos fluxos vale a mesma coisa, µ sobre µ zero. Ou seja, você aumenta consideravelmente o fluxo ao colocar esse núcleo de ferro doce. Ora, nós vamos aumentar por um fator, às vezes, de mil, dependendo do tipo do material que nós estamos considerando. Além disso, um outro papel do ferro doce é concentrar as linhas de campo ao longo do material. Consequentemente, o fluxo do campo magnético aqui é igual ao fluxo do campo magnético aqui. Essa é uma outra vantagem de você utilizar esse material. É claro que, eventualmente, existem perdas, mas vamos considerá-las como sendo desprezíveis. Muito bem. Então, essas são as duas características importantes em relação ao uso de um material ferro magnético no núcleo do transformador. É aumentar o fluxo. Ora, vamos agora estabelecer uma relação entre as tensões sobre esta bobina. Vamos chamar de tensão de entrada e a tensão sobre esta outra bobina, a tensão de saída. Ora, nós já explicamos que o fluxo é o mesmo nesta primeira bobina e na segunda bobina. Ora, nós temos o fluxo que é o mesmo sobre cada uma destas espiras. Consequentemente, eu posso escrever para a tensão de entrada ou na bobina primária, Vp é igual a np, onde np é o número de espiras na bobina primária. vezes, agora, podemos escrever como sendo menos dφ dt. Ora, isto aqui é a taxa de variação do fluxo por unidade de tempo, levando em conta aqui um sinal menos quando consideramos aqui apenas uma bobina. quando consideramos aqui uma espira, mas a bobina é composta por np, espiras. Ora, do outro lado da bobina secundária, nós podemos escrever uma relação análoga a esta. Vs é igual a ns, onde ns é o número de espiras na bobina secundária, ns vezes menos dφ dt. Portanto, eu tenho uma relação entre as tensões sobre as bobinas, de tal maneira que as tensões obedecem a uma relação, que é Vp sobre Vs, é igual a np sobre ns. Ora, nós temos aqui, então, como escrever a tensão sobre a bobina secundária, Vs é igual a Vp vezes ns sobre np. Ora, a tensão sobre aquele elemento, a bobina secundária, ela tanto pode ser maior quanto menor do que a tensão na bobina primária. Como é que eu consigo isso? Para eu obter Vs menor do que Vp, tudo que eu preciso é ter ns sobre np menor do que 1. ou seja, ns menor do que np. Se eu tiver aqui um número de espiras menor, eu vou ter a tensão sobre a bobina secundária menor do que Vp. E ao contrário, eu posso também aumentar a tensão, fazendo com que ns, se ns for maior do que np, então Vs é maior do que Vp. Agora, a gente analisou, só levando em conta a questão das voltagens, das tensões. E o que nós podemos dizer com respeito às correntes? Eu tenho aqui uma corrente ip, uma corrente s. Ora, nós já falamos um pouco sobre as potências, admitindo que a gente não tenha perdas. Nós vamos escrever, então, que ip vezes Vp é igual a Is vezes Vs. Ora, consequentemente, ip ou Is sobre ip é igual a Vp sobre Vs. Mas, de acordo com essa relação aqui, isto é igual a np sobre ns. Ou seja, Is é igual a ip vezes np sobre ns. O fato é que essas são as duas expressões mais importantes. Nós podemos converter uma tensão existente na bobina primária numa tensão sobre a bobina secundária, mas, se eu aumentar a tensão, então, consequentemente, eu vou reduzir a corrente. Porque a corrente satisfaz uma relação que, em termos de número de espiras, é o inverso. Ou seja, podemos transformar baixas tensões em altas tensões e pequenas correntes. E podemos transformar altas tensões em baixas tensões e grandes correntes. Esse é o papel do transformador. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.